Ela é meu sonho de consumo Eu quero estar com ela, sentir o cheiro dela é demais Ela é meu sonho de consumo Eu quero estar com ela 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 Primeira vez no rolé de cinquentinha Primeira vez no rolé de cinquentinha Cortar de giro Quero que corta de giro? Muito doido, velho Vai lá Ah, moleque Até bom Até bom Até bom Tchau